85% dos incêndios no Pantanal estão localizados em propriedades privadas e a Polícia Federal está em processo de identificação dos responsáveis. A história de que pode ser por, enfim, raio, descarga de raio, não é. É por ação humana. Espera que a Justiça faça esse indiciamento, aí nós vamos verificar quem são os proprietários, quais são as fazendas, se foi um processo culposo ou doloso. A área de influência das queimadas no Pantanal no primeiro semestre deste ano corresponde a quase 630 mil hectares, aproximadamente 4% da área total do bioma. O município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, concentra dois terços das queimadas, segundo dados do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Dezenove ministérios integram a Comissão Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas, que tem o objetivo de enfrentar a situação no Pantanal de forma permanente. Os municípios com reconhecimento federal de situação de emergência podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para combater os incêndios florestais. Na semana passada, 12 municípios decretaram situação de emergência. Nós fizemos reconhecimento sumário pelo governo federal e agora estamos auxiliando junto com o Estado esses municípios nos seus planos de trabalho, porque pode ser que alguns precisem de água, de alimentação, de combustível, além de tudo que o governo federal já está empregando. Cerca de 500 profissionais do governo federal estão na linha de frente do combate ao fogo no Pantanal, incluindo brigadistas e equipes do IBAMA e do ICMBio, além do apoio logístico do Ministério da Defesa. Será feito por intermédio de acomodação, alojamento, transporte de brigadistas e combatentes de incêndio, por intermédio de aeronaves como helicópteros, e também o emprego inédito da nossa aeronave de fabricação nacional, o KC-390, com equipamento destinado também à extinção de incêndios. O uso de fogo no Pantanal está proibido até o fim do ano e quem descumprir a lei poderá ser punido com multa, apreensão de bens e prisão. Pela primeira vez, o Pantanal tem um plano de enfrentamento aos incêndios e é esse plano que está sendo executado, cumprindo etapas, cada uma delas, mas que estávamos preparados, como vocês estão vendo, porque como houve uma antecipação de dois meses, se não tivesse algo planejado, não teria como já estarmos atuando na forma como estamos atuando.